E aí, seus manobreiros? Tranquilinho? Ó, vou deixar um recadinho, eu tô fazendo live todo dia na Twitch, então eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? É nóis! Chegou lá, ó. Oi, não vai bater ser mesmo esse trem aqui, não? É, vai brilho. Não dá pra bater, velho, falou do céu. Tá brincando aí, ó. Falou do céu, rapido. E aí? Esse cara que apaga a gasolina tem que empurrar. Dica aí. Olha aí. Não tá funcionando? Não abre nem o porta-malas e nem... Como é que você vai abastecer, viado? Dica um pouquinho só mais pra cá. Hã? Como é que você vai abastecer? Não abre nem a tampinha e nem o porta-malas. Aí se o caso acabar, tem o Jimmy pra puxar e o velho pra empurrar. O capai dele é acabar junto, viu? É? Olha as conversas, viu? Como começa o vídeo, olha a conversa do cara. Olha lá, o cara lá, o que ele tá falando? Falando besteira? Cadê esse cinzeiro, cara? Mano, eu não aguento nem falar, cara. Ontem eu tomei lá no titi, né? Fiquei alegre e... Dormi um pouquinho... Dormi... Dez minutos. De longe, sim, tá bonito, né? De longe, né? Verdade, falta a hora. Ô, ô. Ô, a luz tá acesa, Zé. Vai barrer a bateria, né? Vai barrer a bateria, pai. Tá. Você quer a luz que tava acesa? Parou agora. É o quê? O pedal que enroscou? Ah, lembra que eu falei outro, o Tiringa? Porque a bateria do Tiringa é velha, né? Vamos assaltar aí o Convenience. Será que eu tomo pra dar aquela... Acho que era bom, né, cara? Pra dar aquela... Ele fala? ...rejuvenescida, né? Eu também não aguento, cara. Não tem nada de bom, né? Não é que eu não dei nada. É que já fiz o homem. Eu não sei o que tem, né? Não é? O que vamos comer, Lê? Hã? Será que eu acho que vai... Vai estar com ele, né? Então vai essa neve dura, né? Nossa, o que eu tô tá pra forrar, meu? Não? Não, não é pouquinho, não. Ele tá sentado. Ele tá rodeando o drift ali, né? É. O que ele quer fazer? Eu... Tá filmando, acho que. Na verdade, tinha que ter alguém na frente dos dois carros pra filmar a frente. Em frente? É, filmar a traseira dos dois, não. Tá escorrendo, velho. Congelado. Eu acho que os carros faziam a dor aqui. Só que aí... É... Colocaram esses bagulho no meio, hein? É, de propósito, né? É. O que ele tem aí no meio? Ah, os lá de grato lá? Que neve, mano. Tá louco só de pensar e sei lá fora, já dá frio. Tá foda, né? O frio tá foda, né? Mano, já tá um ciclo de tempo com esse tune aqui, né? Não acaba esse tune aqui, não? É muito lento, velho. Estou bem gostando, velho. É muito lento. É nada. É fundo mesmo? É nada. Saltado do jacuti, né? Já bota... É nada. Por isso eu aprendi com ele, assim. É... Muito familiar aqui a paisagem. Lá por meio dia, uma hora, mais ou menos, te liga. Tá bom, claro. E aí? Como é que tá indo? Não caiu nem um pedaço? Tá de boa. Ele não vai pra goleia mesmo, né? Tira um corte muito assim, o saí, assim, bem assim. Nunca foi, tipo... Ih, mas eu não sei o que eu vi. Eu nunca vi ele. Não tem contraigo, né? Às vezes ele vai, assim. De vez em quando ele vai, assim. Assim, e das vezes que ele vai, é porque a mulher dele quer ir. A mulher dele quer ir, aí fala, vamos, a gente vai. Mas ele brinca também, não brinca? Tio? É. O Tio não bateu mesmo agora. Tá dando bem. Tá dando bem. Tá lá. Mas no Matsuri lá, você acabou. Oi, tava um chão de caldo, tá bom? Não, você vai ver um monte de fúgia, ele tem que tirar a música, né? Era bom, né? Não, de novo, o editor... Olha lá, você passa ali, assim, ó. O editor é bom, né, velho? É. Olha lá. Olha que coisa linda o monte de fúgia, velho. Lindo, lindo, lindo. O duro é a cabeça do Igor, rapaz, que atrapalha. Não. Vai tirar a foto. O duro é a cabeça do Igor, que atrapalhou. Dá um pipoquinho, vamos, aqui dentro. Vai, cadê o danado? Já ficou lá pra trás, velho. Não, o carro não é na ponte, mas é bonito, não é na ponte. Aqui é o quê? O carro de cor? Não, esse aqui é o... Não é aqui que tinha uns pedalinhos? Não, não é esse. Esse é outro lago. Esse aqui é como meu nome, é... Lago molhado, né? É. Lago tem água, né? Caralho, esse é o bichão mesmo, hein? Sabe mesmo, hein? Esses dias eu carreguei o celular, eu lembro. Eu assisti tudinho a cena, ele cagando lá e nós. Camino, é pronto aquela época lá, hein? Acho que eu vou montar tudinho e ele gostar. Né não? Nossa, ele lá no vaso cagando e nós. Ele já bota, tá passando aí. Já bota, mas o que tá fazendo aí? Pô, tô cagando, ele começou assim, tô cagando. Aí daqui a pouco, Um minutinho? Ó, já bota, mas não, vai lá. Ô, ô, véi. Ô, peraí. Ô. Peraí, véi. Olha esses pedalinhos que eu tô falando do cisne aí, ué. Já vim aí, já vim. Já vim aqui. Eu já tive encontro aqui, viu? Não, eu tinha um e outro. É. É, tá. É, 20 anos atrás ainda. Só no date. Só no date, papai. É. Era um dragão que... Uixi, você vai assistir o vídeo não, não podia ter falado isso, não. Olha que lindo, hein, mano. O duro é que a cabeça do Igor que não atrapalha, mano. Ó, já sumiu. Não lembra lá, ó. Ave Maria, mano. Ô, vai cair, vai cair. A lateral vai cair. Tá pior que o Tião, né? Tá pior que o Tião, né? Tá pior que o Tião. Imagina baixar mais. Eu quero baixar mais a traseira. Não, não foi mais, não. É? Mandou isso aí. É confortável esse cara, mano. Mas é só suspensão, né? Trocar isso aqui já vira pro carro, né? Mas se comparar com o Iaco, né? É diferente. Nossa, velho. Com confronto do Iaco, né? O Iaco atrás é mais espação. Ó, pra mim pegar uma imagem legal sua aqui, Igor, eu tenho que colocar o celular lá fora. Sem zoom nenhum, ó. Ah, você não quis dizer pelo tamanho da cabeça, né? É pra enquadrar a cabeça. Não cabe aqui na tela. Tem que ser o Ipad... Pro. Pro. Do Max ainda. Do Bravo. Do Bravo. E ainda assim, pega, corta ali o BRC do boné. Olha lá. Esse BRC é graça, velho. Ah, mas ele tem uma cabecinha bonita, né, mano? Ô, vai pegar coxotes? Eu. Não sei, você que sabe. Eu... Porque se for, não tô querendo a esquerda aqui. Isso não vai... Eu tava com um pouquinho de pressa. É que é melhor pegar a esquerda aqui? Eu tava com um pouquinho de pressa. Se quiser. Pega então. É, né? É que não é caro, né? Não, com o soco aí vai reto, se quiser. Com o soco. Dá pra ir reto. Você não vai te virar esquerda? Pela com o soco, vai reto. Se você não for pela com o soco, pega a esquerda. Vai reto então, né? Eu tô reto aí, eu tô reto aí. Acho que é, rapeta ruim, eu acho. Ah, eu tô reto aí, eu tô reto aí. Rapo aí, será? Ajuda, ajuda, ajuda. Ah, vai só um perto. Aham. Tchani, tchan. Passando lá e não tomei lá, ele é desse tamanzinho que você veio, né? Aqui é bagunho. É gigante, então. Olha lá. É big, é big mesmo, hein? Mas pra ver de longe, né? É. Subir lá no pico é só um maluco. Não, não. A ideia é quem tem que, assim, merece pagar um pecado, sabe? Já pagou a subida lá? Já. Já. O cara que pega na vida tem que subir ali em cima, meu amigo. Você já subiu? Eu não. Você é doido? Rapaz, eu fui em 91 aqui. Sério, mano? Você não perdeu? Subiu lá? Quando cheguei. Não, cheguei ali no oitavo, eu falei, não. Mas nunca mais, né? Mano, nunca mais. Aí nem que o monte fugiu. Não, veio lá de longe, né? É bonito de assim, olhando. É, olha. Olha que lindão, ó. Agora não queira subir naquele trem ali. Tem gente que fala, pô, velho. Quando fui no Japão, subiu um monte fugiu, é foda, né? Você fala, você foi inteligente? A pessoa subiu lá, hein? Não, e tem gente que fala que subiu. É um dia pra subir. Você já foi ali, ó. Nós vai esse ano. Ah, vai. Você vai? Nossa. Na live, irmão. Vamos ficar não olhando se você vai lá. Nós vamos. Hein? Você tá em nada. O cara demora um dia pra subir lá, velho. E desce uma hora. Não, aí sobe lá a hora que chega lá em cima também, assim, ó. É. Aí com o bombinho. Aí. E aí? Bora descer? Tira a fotinha. Tira uma fotinha do pôr do sol, só. Põe a bandeirinha do Brasil lá. Balançando. Aí todo mundo assim. Tá com aquela cara de cansado. Ah, tá bom. Olha aí outro, velho. Todo mundo com aquela cara de são cansado. Isso é todo por aí. Se der vida, não, pô. Não é mesmo. Tanta coisa boa pra fazer, pô. No verão, pô. Tanto tem rio bonito aí pra ir, cachoeira. Você reparou que a primeira coisa, nós concorda? Nós dois? Sim. Nós sempre temos uma discordância, né? Não, mas aqui não dá não, cara. Aqui lá. Mas esse ano, fica registrado aí, Max. Max, Didi, Nambém, subindo um monte de fúgio. Não, não, não. Pra rapaziada. Faz três, né? Não vai. Me incluiu nessa, velho. Faz três, não. Não me incluiu nessa. Eu cheguei no oitavo, mano. Eu falei, não. Aí o pessoal foi. De verdade, de verdade. Eu acho que eu consegui, eu dou conta de subir. Não dá? Não dá. Você não dá. Também acho que não dá, não. Você não dá, Ivo. Claro, o papai tá com o condicionamento melhorado, cara. Vocês não estão entendendo. Miu, até lá o papai já vai estar tanquinho, né? Então, melhor aí. Será que de guerra, né? Mas aqui tem carrão muito passando. Só Porsche, Zé? Caramba, não. O bicho é bonito pra ver de longe mesmo, cara. Mas não tem como subir ali. Não tem um porquê. O cara tem que estar desgostado da vida. Dando tudo errado. E não tem um motivo. Não tem um motivo, mano. Não, é como fala, é motivacional, né? Pra subir ali. Você não tem maluco. A gente tá no desespero já, né? Olha lá. Ué? Cadê ele, mano? E o botão aqui, tudo atrofiado. Não, e olha o jeito que fica a hora. Não é FMZ aí, não? Não é? É a hora, pô. Olha lá. O jeito que fica. Mano, esse carro tá... Sei não, mano. É que não mostra, né? Sabia que não mostra, né? Olha lá. Olha a hora. Que horas são? Eu pensei que você ia falar... O melhor dele é o meu braço, né? Eu pensei que você ia falar isso. Eu ia discordar, né? Só não vem aqui atrapalhando. É. Manda assoprar. Assopra. Fica abanando lá. Aí aqui são chalés pra alugar. É. Aqui vende aqui a comida típica. Ô, 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 sai! Saia de morro! Doeu o vidro? Não, eu já tinha. Já tinha? Tinha quando deu a treta, né? Pô, o tiozinho viajou agora, né? Certo. Não tava bem porquê. Não é? Esses aqui não funcionam. Por quê? Mas pra que tanto relógio, cara? O cara do ex-dono gosta? Hã? O ex-dono gosta? Ele quer ver até o batimento cardíaco dele. Tá colocado aqui. Henrique, ó. Sobrou aqui, né? Três, sete. Caramba, é um de turma. E um tacometro. Tacômetro. Hã? Esse aqui é de caminhão. Esse aqui é de hidratura. Hã? E aqui temos pressão do óleo. Certo. Mas tá tudo funcionando, tá? Isso é o que é importante. Hã? Isso é bem... Vale lembrar isso. Ressalva, né? Hã? Ressalta isso. Temperat... Pressão do óleo. Não mexe muito não que vai cair. Que coisa, né? É. Temperatura do óleo. Quanto tá? Seis, ó. É, de 60 graus. É pra mulher mesmo, é pra ter mesmo. É sério, pô. E aqui é a temperatura da água. Também é muito importante. Tãozinho. Vixe, essa temperatura da água tá estranha, hein, Max? Tá com 45 graus. Não dá nem pra deixar. Tá, isso não dá pra confiar, não. Isso aqui tá... Isso aqui tá igual o meu Apple Watch Ultra que eu comprei. Que ela tá na showbita. É desse jeito. Ele marca que eu andei 30 quilômetros. Eu andei só daqui lá. Não, 20 metros. Tem uma volta no quarteirão só. A gente já falou 30 quilômetros. Aí aparece, parabéns. Você andou... Não sei quantos passos. 10 mil passos. Você não vem com ele? Esqueci, pô. E esses aqui não tá funcionando, não, né? Tô funcionando, pô. Aqui, ó. Voltagem da bateria. É nada. Oxi. Aqui é o óleo. E aqui é o turbo, pô. E de óleo tem três, então? Tem três de óleo. O cara gosta de óleo. O cara vazava óleo, cara. É que eu gosto, eu gosto do meu, não é troca de óleo, né? Tem que ter. É? Troca de óleo. A troca de óleo. É, a troca de óleo. O velho tá com óleo bem decido, hein? Tá não, hein? Tá não, tá não. Tá não, tá não, tá não. Não tá achando, né? Para com isso, né? Tá em dia, olha. Tá lógico. Eu acho que eu errei o tênis hoje, hein, mano? É, eu tô achando que eu vou estar meio encardido, hein? Sabe por quê? Tá vendo a pé? Os tênis aqui por dentro. Ele gela? Não, ele é todo tipo de couro, assim, sabe? É, é um material que é... Que é, não é tipo pelo, assim, pra burso. É meio couro mesmo, assim. Então ele gelado, né? Então, tipo, entra a venta dentro do pé. Entra a venta dentro do pé, mas o pé não fica quentinho, né? É bom que não dá chulé, né? Esse aqui, no verão, deve suar o pé, que é uma beleza. Esse material dentro. Olha, você até tinha filmado o Max aqui. Olha o galão, ó. Tá louco, hein? Só com o cabelo tá despenteado, Max. Tá nada, é assim mesmo. É assim mesmo. Esse é o penteado, pô. Esse é o penteado? É, né? Despenteado, né? Aqui, olha aqui, ó. É, tá bom, tá bom. Tá bom, Max? Tá bom, oxi. É uma nova moda? É, Didi tá... Sem dormir, Didi? Ah, já faz uns dias, hein? E... Tá o Didi nambei com um M aí, ó, gente. Pô, não fala com você, não, mano. Isso é uma confusão. Nambei com M, mano. O cara vai te amar com a confusão. E o Dúlio que você colocou com M a primeira vez, você lembra? Que eu falei, ô, e aí, mano? Você vai me tirando, né, mano? Você lembra a primeira vez que você colocou com M? Eu falei, eu chamei a tensão de você. Mas o véio também, eu falava pra você, né, véio? Contra, né? Por quê? Porra, deixa o M lá, porra. Mas o vião de P e B é M, véio. Hã? É regra. No Brasil, né? É, é. Nós estamos no Japão, pô. O japonês vai ler Nambei e vai ler como, você acha? Nambei. Então, Nambei, tá maluco? Aí já inventaram lá no chat, lá no Raikamato, lá. É o Didi nambei. Mamei. Mamei, irmão. Gostei dessa aí, né? Não. Não, não, não. Não, 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 não. Vou te processar, hein? Vixi, agora eu tenho que abrir esse vídeo aqui, esse vídeo não só, hein? Vai pra porra. Melhor, Max, abrir. Quanto que era? Paga aí, Max, pra nós acertar. Eu não tenho a carteira aqui, não. O gato da carteira, né? O que é que? Pera aí, meu. 540. Onde que eu quero? É ali, ó. Tem moeda aí, tio? Quer? Quer 40, Max? Hum, que posição bonita, hein, Max? Interessante. O Zê, já diria isso aí, porque da saída tem que pagar também. Mano, e esse povo é louco, mano? Já vi, já já é mais de 600 quilômetros com esse daqui, ó. Ó a rapaziada aí, ó. Ó. É retardadinho da cabeça, ó lá, ó. Ó a rapaziada aí, ó lá. Sem juízo nenhum, ó lá. Ó a rapaziada, ó. Ó a rapaziada, ó. Olha a cara dele, ó. Não, vai rapidão, eu vou passar por cima, hein. Bora? Ah, não, tem que esperar o Juninho, né? O Juninho podia passar agora na frente, né? Um pouquinho, depois ele vai fazer o droga-troca, né? Fazer um droga-troca? Eu, é. Ô, Igor, manda sair a nuvem ali, fazer um favor? Não, já providenciei. Já? Já pedi lá, já. Na volta, né, passar, então? Daqui a pouco, ele não dá ali. Fala pro Juninho passar? É, né? Olha lá. Esse aqui não tá esperando. Não, um mano lá, né? Seu irmão? Não, eu tô esperando um... Ah, seu outro irmão. Feito do Max. É lindo, né, mano? Esse carro, né, mano? Do Juninho, vem cá. Esse carro. Olha aí, fala a verdade, velho. Hã? É bom gosto essa faca ainda, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não é a boca. Tem que pagar o moral do jeito. Se o Max. Não, se não, você empolga, né? a nuvem acho que eles entenderam ao contrário entendeu né você apertou valeu tira a nuvem você apertou o modo foda-se né olha lá não é esse do churinho é muito bonito cara você maconheiro você mesmo maconheiro que mexeu no zelotinho aqui maconheiro se deus quiser você vai morrer maconheiro até o natal parece um pouquinho parece um pouquinho não parece um pouquinho não é um pouquinho esse cara não conhece tiringa mano não sabe o que é o tiringa né não olha lá o juninho bracinho curto lá deu ruim quanto que é aqui você sabe que é o mesmo preço acho 540 não era 800 mano e aí e aí e aí e aí e aí e aí falta quanto tempo mas chega lá em cara já tá chegando agora perto né e mais duas horas e meia e aí o que é oi mas é mas é que eu trocar a minha amor o chacolchow aqui mano também vai patrocinar e não né também vai patrocinar max alça parte né oi sim oi oi vai patrocinar o chacolchow a kit da o navy É um impacto periquito Ah, vai nessa Vai sonhando, viu? Aí já era, fechou então Aí não precisa mais nada, esse resto aqui dá Não, mas você tinha que ir lá, mano, filmar um vídeo com ele aqui Você já pensou? É só o tio Zão lá, gosta de mim Fala o seguinte, velho Ah Vou jogar um aqui no seu pinto Vou falar pra ele, né Mãe, quem que tá tendo hoje? Eu acho que é só o Porsche Hoje não é só o Porsche É só o Porsche, né O tio Zão vai falar Jogar um kitzão no seu peito Falar pra ele É nada Aí ele vai falar aí, você paga aí E pronto Vender pra você Pede um patrolo na Daltinho Pra rapaziada Daltinho Essa A Taninha mentou, viu? Valtinho, cara Eu não tinha ganhado, você tá ligado? É Porque ontem eu já tava com sono Eu tinha que perguntar, mas Depois da hora que você falou do Valtinho Eu casquei, mano Eu vou fazer o Nakamura Falar É nada Partinho Partinho Entendeu eu mandar falar Taninha Taninha Partinho Daí, ó Tá Interessante O Nauki Ele já deve ser dono Na parte do Nauki Ah Você acha que não Mas também, né O Nauki O Nauki cresceu bastante Eu acho que com a Nauki É muito, né Né Principalmente pra fora, cara Será que o Juninho vai parar no copino? Tem vontade de mijar, velho Eu também tô Ou você passa ele Buzina Nunca teve buzina Ou dá só um empurradinho assim Pra ele perceber Ah, é, né Sabe, dá só um para-choque, né Duvida Eu duvido que você dá um totózinho Você dá um totózinho Ele tem medo nem da Não, mas agora vamos Não tem medo nem do Juninho Agora vou Eu vou Tudo que ele fez ontem Ei, agora Mata uma curiosidade nossa aí Todo mundo que acha que eu vi Você já saiu na mão com o Juninho já Alguma vez Quando vocês eram pequenos? Nunca mais saímos na mão Verdade? Nunca Já brigamos de bater boca assim Mas de brigar de soco Nunca brigamos Verdade, mano Verdade Você tinha medo de apanhar Ou você tinha medo de bater? Se ele pegasse eu ia arrebentar Eu no meio Ele era desse tamanho É mesmo? Pô, que da hora, né, mano? Vocês nunca brigavam? Nunca fomos de briga Pior, né? Nem nós Nem com outras pessoas É, mas pior que eu Bravo Você Difícil Bravo Você também ficou bravo? Muito dificilmente Muito dificilmente Antigamente quando você é novo, né? Aí você é meio louco mesmo Mas depois que você vai ficando Mais maduro Pra não falar velho, né? Caramba Aí você fica Tipo assim Releva, né? Pior, né, mano? Eu não vi você alterado não, hein? Não, acho que tem um assim que você ficou alterado, hein? A gente foi num restaurante, não foi não? Será que ele não vai parar? Não vai, né? Não vai, né? Melhor nós ir então, né? Tambija lá mesmo, né? Vai ter que vir, né? Será hoje? É, pô Foi feito grande, né? É É o velho que curte Famoso na bota só que não pilota Tem o erro do parquinho Quando desce pro play Liga a sua noite Quando desce pro play